Fala galerinha que assiste meu canal, tudo beleza? Pra quem não me conhece aqui quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo de Dirt Bomb e hoje com companhia do nosso amigo Zero. Puta que pariu, todo mundo é a mesma coisa, da Vaquim é a mesma coisa. Ah, nosso amigo da Vaquim, a da Vaquim. Zero, a gente é time de defesa, né? A gente tem que fazer o que, velho? Cadê tu? Olha, como é um FPS, matar os inimigos. Ah, tá, 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 tá. Objetivo que se foda, né? A gente tem que defender, a gente tá na equipe que defende. Então basicamente a gente tem que matar os caras antes de chegar no objetivo. E cadê a porra do objetivo? Eita, filha da puta aqui, ó. Eu comprei a carta aqui, custa 17.500 créditos, do... Acho que é o cara com a minigun, o Jogarnaut, tá ligado? Ah, o... o Rino. Cara, eu achei uma merda jogar com esse... com essa carta, velho. Cara, ele é o meu favorito porque eu me entendo com ele e a minigun, tá ligado? What the fuck? Eu... eu ganhei umas cartas aqui. Cara, eu gostei de jogar com a Kira, eu não gostei dessa alg dela com... É, o maior problema da Kira é a... É Burst? Aquela arma, tudo Burst. E só tem 24 balas, tá ligado? Tipo, oi? Totalmente... Sem noção a... a Alge da Kira. Mas eu gostei, velho. Quase não tem recoil, tá ligado? Cara, uma coisa que tá foda de gravar o vídeo com esse meu teclado é que... O microfone fica captando direto, tá ligado? Os cliques do... Do teclado. No mouse nem tanto porque... O mouse não chegou a esse... Ah, um cara camperando aí. Caralho, tem um cara aqui, né? Ó, tá camperando, velho. Cadê o candango? Eu vi um candango ali. Ué? Ixi. Tem um vassilha aqui. Opa. Ó, o candango. Tem um candango vindo aqui por trás. As shots deu são muito boas. Quanto é distância, né? Galão. Eu não sei se o lance foi... Eita, eita, eita. Morri de novo, porra. Eita, tô vivo. Me reviveram. Médico, né? Eita. Tu viu o especial da Kira? É um... Ih, morri. Vi. O que ela solta um laser sinistro na cabeça do cara. A mina... A mina foi com a faca na mão pra cima de mim. O que ela achou que ia fazer? Não sei. Eu acho que os caras daqui acham que a facada daqui é igual a do BF, tá ligado? Que, tipo, se você acertar... Uma faca bem... Bem certeira, você mata o cara. Caralho, que drop frame foda agora. Olha, finalizei um candão. Esse jogo tá em cima da Unreal 3, né? É em cima da Unreal 3 e... E meu computador tá rodando no médium. Ele tem o estilo do Shell Shading e ele não é um jogo feio. Só que ele tem aquele problema já antigo da Unreal. Que é o probleminha de renderização, né? Tem um atraso na renderização. Eu não sabia disso, cara. Então... Não notou quando tu entra no mapa tem um atraso na renderização? Já. Cara, eu não... Esse aí é o problema que ela tem clássico. Agora me... Agora eu pergunto... Ih, caralho. Eu não vi que você era um inimigo. Eu nem vi que ali tinha um buraco, pra ser sincero. Ah, velho. Vou de Kira. Tem pra onde não. Eu tô conseguindo jogar melhor de Kira. Aí, ó. Pra... Um dos motivos que eu quero sempre trazer o Zero pro canal... É que ele entende das putarias. Ih, perdemos. Né? Perdemos? Ou ganhamos? Ganhamos? Puta que... Pela primeira vez eu ganhei alguma vez nessa porra. É, esse é um dos problemas do jogo. Eles fizeram um esquema de menu todo próprio deles. E é meio confuso, né? Ainda mais principalmente o sistema de cartas. O sistema de cartas eu achei muito... Carta. Tu tem um personagem que é uma carta. Tu é um personagem com... Sabe, tu não escolhe a arma que tu quer. É uma carta com pistola, faca e especial. E a habilidade extras. A carta que eu peguei, ela diminui o tempo de aquecimento da minigun do Rhino. Em 50%. Eu não gostei muito dessa proxy não, cara. Eu gostei pra caralho desse Skyhammer, vai. Acho que é uma carta que você já vem desbloque... Você já vem com quais cartas desbloqueadas? Você vem com Skyhammer? Vem com a Medica, né? Que é a Aura? Eu não me lembro qual é a outra. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem outras três cartas liberadas aqui pra você testar, né? É que é em tempo. É, pra mim aqui tá parecendo que tá liberado mesmo. Pra mim é a Medica. A Aura, né? É tipo um assalte, né? É o Skyhammer. É, e o Fuzileiro. E aquela granada peluna pra caramba dele que é um... É, que ele joga um... É meio que um fler, tá ligado? Que os caras passam um bombardeiro jogando. Então... É, o bom que funciona até dentro dos prédios. E tá aí, vocês estão vendo o motivo porque eu quero trazer o Zero pro canal. Porque o Zero entende pra caralho das putaria. Então o que eu não sei explicar, o Zero explica. Olha só que legal. Né, Zero? É. Ah, velho. O que eu achei mais tenso, cara... Agora aqui. Correndo no mapa com uns dois esperando começar a partida. Bom pra fazer reconhecimento se é a primeira vez que o cara tá jogando no mapa... Caralho, eu jurei... Eu jurei que a pessoa ficava parada no chão, tá ligado? Não. E eu ali... Aí, tipo... Eu ainda não entendi esse sistema de... Na verdade, eu ainda não entendi direito o jogo, velho. Tá, tudo bem. É um beta e tal. Mas... Bom... O Zero tá aqui do lado. Só nós dois? Não, tem mais... Tem mais dois candangos, né? Mas, tipo, cadê os dois candangos? Tá carregando, tá carregando. Ah. É um beta brasileiro. Mas e aí? Tu acha que o jogo vai pra frente, Zero? Se eles não abusar muito no sistema de caches... Ó, ó... Vassilis, ó... Eita, porra, tem alguém atrás. Como é que essa mulher chegou aí atrás, cara? Ah, me matou. Uma coisa... Assim, uma coisa que eu achei interessante foi que... As... Os mercenários que eles... Liberam... Eles te dão... Dá pra liberar... Dá pra liberar... Eita! Ó o Zero de minigun aí. Dá pra liberar... Eita, eita! Porra, toda vez eu esqueço que essa alg dela é... É Burst Fire. Puta que pariu. Eita! É... Os mercenários custam, tipo, lá... Seus 10, 30 mil... 50 mil créditos, né? Mas, tipo, não tem nenhum... Nenhum mercenário que... Não seja possível conseguir... Sem o dinheiro do jogo. Tipo... Tipo... É... Isso é legal, tipo... Já é um pé fora do P2Win, né? É. É muito bom. O fato do jogo ser... Ter cast? Tipo, de suporte português. Mas, eu acho que é... Português de Portugal, né? Qual? O... O português do jogo. Não sei, cara. Eu ainda não... Ainda não vi você... Você vê uns... Uns tipo... Eita, 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 eita! A mulher me matou no defibrilador. Ah, não. Foi um vacile que me matou. Foi um vacile, não. Foi um vacile. E... Não é aquele... E, assim... Você não ganha... É... Como é que eu posso dizer? Pouco crédito, né? É crédito, né? A moeda do... É, uns créditozinho. Aquele C do horadinho. É crédito mesmo. O nome do negócio é crédito. Você não ganha pouco crédito por fase, tá ligado? Do tipo... The Crew. Opa. Da Ubisoft. Tem um vacile aqui. Tem um vacile aqui. Tem um vacile aqui. Ah, fudeu. Fudeu. Que é a Ubisoft com o The Crew. Porra, véi. Tu notou que não. Onde é que conta os kills, cara? Cara, zero. Teve uma partida que eu fiz. Peraí que agora eu tô matando o cara. E eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo. Teve uma partida que eu fiz que apareceu, cara. O KD. Eu fiz 10 barra 8. Mas eu acho que eles evitam mostrar. Pra você não passar tanta vergonha. Olha o vacile. É tipo, aqui é pontuação, né? O que tu ajuda pra um time. Porque o negócio desse jogo aqui não é matar. É fazer um objetivo. Caralho. Tem um... Porra, não tem como... Eita. Esse jogo tem gore. Tem o quê? Esse jogo tem gore porque explodiu meu boneco. Ficou uns pedaços no chão. Rapaz, não sei, véi. Candango, tem uma machine aqui. Eu nunca vi, tá ligado? Ih, fudeu, 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 fudeu. Mas... Caralho. Ele evita, né? Eu só tô morrendo, véi. Só tô morrendo. Verdade é essa. Eu fiquei com menos 8 de 100. Só pra você ter ideia. Ó, aqui foi uma falha bonita. A médica tava no chão do lado da médica. De vez ela me reviveu e ela ficou... Brincadeira. É, é tipo... Eita caralhas! Sniper já tá na porta do respawn, né? É. É tipo... É tipo Regis, tá ligado? Ah, foda-se. Vou entrar no Skyhammer agora, véi. Bota o funcinho aí. Cara, eu não... Tem uma... Tem uma galera da pega, véi, ali. O pessoal tá todo de um lado e se esquece que tem que cuidar do arraiar o outro lado, tá ligado? Cara, tá foda. Os caras tão, tipo, dentro da base, véi. Eu bem dizer. Então... Não tá dando pra ir pela frente, não. Aquela velha técnica... Aquela velha tática do... Metrô. Não dá por um lado e pelo outro. Não, primeira regra em qualquer FPS. Tu nunca vai pelo centro do mapa. Sempre vai pelas bordas. Sempre deixa tuas costas viradas pra parede. É uma regra básica. Porque se tá indo no meio do mapa, tu vai morrer. O problema é que o nosso time tá muito fraco. A gente não tá conseguindo segurar nenhuma das pontas. Oi, 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 tem uma dodia de doze aqui pulando igual um candan... Igual... O diafussalhão. Ah! O sniper nesse jogo é chato, hein? Eu queria muito liberar essa carta do Vassily, véi. Merda. O cara aqui no respaldo? Errei ridiculamente o... Ah, Vassily, vai tomar no cu. Errei ridiculamente o... O airstriker do... Do Skyhammer, véi. Puta que pariu. É. Ah, minha filha. Ah, esquentou, esquentou. Opa! Eu vi, eu vi. Perdemos, né? Perdemos. Pelo menos essa parte do objetivo ou... Ah, não, a gente tinha que atacar, né? Aham. Inverteu algo, né? Eu não sei. Mal conseguiu sair da base. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Uma vitória, uma perda. Uma perda foi ótimo. Derrota. Uma derrota. Valeu, zero. Tá vendo aí, ó? O importante é o zero vir, tá vendo? Uma derrota. E... Valeu. Se gostou do vídeo, dá aquele like. Diz aí o que vocês acham do Dary Balm. Vocês acham que vai pra frente? O zero acha que vai. Beleza? Não é inscrito, se inscreve. Zero. Quer se despedir? Oi? Tchau. Quer se despedir? Tchau. Beleza. E eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri